Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos, em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E vamos agora aos destaques desta edição. Agora é lei. Empresas têm prazo máximo de 48 horas para fechar buracos abertos por obras. Idosos, pessoas com deficiência ou obesos terão preferência nos assentos dos ônibus aqui em São José. A medida vale para todos os assentos, não somente os exclusivos. Mês de abril tem dia dedicado ao livro infantil. Você vai conhecer a iniciativa de moradores do bairro Vista Verde, que montaram uma biblioteca comunitária para incentivar a leitura. E ainda sobre literatura, escritora de São José comenta os desafios e também o prazer de escrever para as crianças. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Quem nunca teve que conviver com os transtornos causados por aqueles buracos abertos nas ruas, por conta de alguma obra ou conserto nas vias, né? Uma situação que incomoda. Mas a partir de agora, esses buracos têm prazo para serem tapados aqui em São José. É o que diz o projeto aprovado aqui na Câmara. Veja na reportagem. Transtornos causados por obras inacabadas de empresas de saneamento e gás em São José estão com os dias contados. Isso porque foi aprovado na Câmara um projeto de lei que prevê o prazo máximo de 48 horas para o conserto de ruas e calçadas que estejam com buracos e valas abertos por essas empresas, após a finalização das obras. Muitas das vezes, passam meses, né? Com muitas críticas da população, causando transtornos aqueles que moram naquela região e não só isso, mas até causando problemas de segurança, perigos. E essa nossa proposta vai possibilitar que o Poder Executivo, inclusive, possa autuar a essa empresa concessionária. Normalmente, os buracos são feitos para instalação ou manutenção de redes de água, esgoto, fiação elétrica, gás e telefone. Na maioria das vezes, a demora na finalização das obras prejudica os moradores. Furei um pneu esses dias para trás, na Zona Leste, então, por causa de um buraco também, que eles estavam fazendo uma reforma. Carro à noite pode causar um acidente porque não veio o buraco. Quase cair, quase me machucar. Se eu não fosse ágil, a segurança está em primeiro lugar. Então, quando demora para fazer um reparo desse, a gente está colocando as pessoas em risco. O projeto prevê multa de 5 mil reais à empresa que desrespeitar a norma, valor que pode ser triplicado caso a empresa não normalize a situação dentro de um mês. A iniciativa visa oferecer à população a garantia de que os serviços serão feitos com agilidade e qualidade. Porém, para o vereador autor do projeto, será preciso fiscalização. Não adianta simplesmente você apresentar uma lei, ficar no texto, um texto frio, apenas e tão somente ali descrito, mas que, na verdade, precisa ser fiscalizado por parte do Poder Executivo, junto a esses organismos que prestam esses serviços à sociedade de São José dos Campos, para que nós tenhamos, vamos dizer, o cumprimento da lei. Uma grande reclamação de muitos que usam o transporte público é quanto ao desrespeito aos assentos preferenciais, Para garantir que esse direito seja cumprido e apostar na conscientização dos próprios usuários, a Câmara aprovou um projeto de lei que destina todos os assentos dos ônibus como preferenciais a idosos, gestantes, obesos e pessoas com deficiência. Acompanhe na reportagem. Se você anda de ônibus, preste atenção antes de sentar. Um projeto de lei aprovado na Câmara amplia a preferência de uso dos assentos no transporte coletivo de São José para pessoas obesas, gestantes, com deficiência ou mobilidade reduzida, idosas ou com criança no colo. Agora, todos os assentos são de uso preferencial para esses grupos. Antes, apenas os quatro primeiros assentos eram reservados, conforme lei de 1990. Segundo o autor da nova lei, o objetivo é conscientizar a população. É uma lei que não vai ter multa, ela não tem fiscalização, não é punitiva. E sim, a intenção é ser educativa, para que as pessoas vejam um idoso, uma gestante e possam levantar. Mesmo tendo só, antigamente, através dessa lei, não são somente os quatro assentos, e sim o ônibus todo. E aí é um trabalho de educar a população, para que a gente possa ter isso normalmente e virar um hábito para os cidadãos de São José dos Campos. Para divulgar a nova regra, as empresas permissionárias devem afixar cartazes informativos dentro dos veículos. Muita gente não sabe, mas o mês de abril tem um dia dedicado ao livro infantil, comemorado essa semana. E para lembrar a data, você vai conhecer uma iniciativa bem interessante de moradores do bairro Vista Verde, aqui em São José. Eles cuidam de uma biblioteca comunitária que tem ajudado a incentivar o gosto pela leitura. Quem chega ao Vista Verde, em São José dos Campos, pode não imaginar o tesouro escondido que existe no bairro. Na sede da Sociedade de Amigos, funciona uma biblioteca comunitária. Apesar de pequeno, o espaço se torna gigante pela quantidade de livros que enchem as prateleiras. Tem morador aqui que frequenta desde criancinha. Desde pequena eu já venho aqui, eu gosto muito de ver os livros aqui. A ideia de montar a biblioteca veio da dona Maria Elizabeth, moradora do bairro. A iniciativa foi uma forma de homenagear a filha Nátaly, que morreu em um acidente de moto. Além de ser empenhada em causas ambientais, Nátaly era amante dos livros e as 200 peças da coleção dela foram o pontapé inicial da biblioteca. Hoje o acervo conta com mais de 10 mil livros e o público vai desde os jovens até os mais antigos do bairro. Eu sempre participei daqui da Sá Viver. Eu comecei, na época não tínhamos biblioteca. Aí depois então veio com outras diretorias, diretorias anteriores, que começaram a criar a biblioteca. E eu achei a ideia fantástica. Os assuntos são os mais variados. Tem até obras estrangeiras, escritas em outras línguas. Além do gosto pela leitura, o Tiago vem à biblioteca em busca de livros que o ajudem na profissão de mecânico. Eu venho mais buscar a parte de informação referente ao serviço mesmo, a parte de mecânica, um pouco de eletrônica, até mesmo um pouco de português mesmo. Todo o acervo vem de doações e a biblioteca é mantida com a ajuda dos moradores. Recebemos os livros, os livros que não temos, ficamos com eles e os que já existem, as duplicatas, nós passamos para a frente também. A biblioteca fica na rua Malvinas, número 93, loja 5, no Centro Comercial do Vista Verde. O funcionamento é de segunda a sexta, da 1h30 às 5h30 da tarde. E no próximo bloco a gente continua a falar de literatura. A escritora joseense conta como é criar histórias para os pequenos. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E esta semana a literatura brasileira comemorou o Dia do Livro Infantil. Por isso convidamos uma escritora de São José para falar sobre o assunto. Ela é autora de livros para crianças e conversou com a nossa repórter Vivian Escatolim sobre o trabalho de encantar os pequenos por meio de histórias infantis. Olá, ao meu lado a escritora Cristina Hernandes, que é autora de mais de 50 obras, a maioria voltada aos pequenos leitores. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço muito o convite, mais uma vez, porque é sempre um prazer muito grande falar da literatura infantil. Bom, vamos falar do primeiro desafio, né? As crianças hoje estão muito conectadas, internet, tablet, videogame. Como incentivar a leitura? Bom, a gente não pode fugir da tecnologia, né? A evolução do tempo. Mas, o que eu tenho percebido é uma preocupação muito grande nas escolas, os professores, em fazer esse incentivo para a criança e para o adolescente em ir à sala de leitura ou à biblioteca da sua escola e ter esse contato e esta relação, né? Com a leitura, com o livro, com a discussão do tema do livro. Então, mesmo com a tecnologia e que ela é importante, a criança e o adolescente não deixou de ter acesso e de ter o livro em suas mãos. Isso é muito importante. E qual que é o desafio de escrever para o público infantil? Para mim é uma brincadeira, né? É um desafio, mas é mais uma brincadeira. Porque todos nós, quando escrevemos, escrevemos a partir das nossas vivências e de todas as lembranças e de toda a nossa história de vida. Então, normalmente, quando eu escrevo, eu me reporto à minha infância, como as coisas eram, como eu, enquanto criança, enxergava o mundo do adulto. Então, essa relação, ela acaba facilitando na hora da sua escrita. Tanto que os meus livros infantis, apesar de serem histórias infantis, eu falo apesar, porque eu não tenho uma linguagem muito infantil na minha escrita. E também não coloquei até hoje nas minhas histórias, com exceção de uma história de adolescente que ainda não foi publicada, a história das fadas, desta fantasia muito subjetiva, né? Que tem em muitas histórias infantis. Então, eu me mantenho muito na realidade, em algum tema da realidade, que a criança tem dificuldade nesta relação com aquele determinado problema e faça as minhas histórias partindo disto. Entre crianças maiores, essa questão da literatura fantástica tem feito bastante sucesso, né? Tem espaço para autores nacionais? Porque a maioria das séries, dos livros mais famosos, são estrangeiros traduzidos. Tem, eu sempre falo o seguinte, tem espaço para todos, desde que seja uma literatura, um trabalho que vá agregar alguma coisa. Porque a própria seleção daquilo que é bom e daquilo que não é, nós fazemos, né? Apesar de que muitas coisas que não são tão boas assim, acabam emplacando. Mas, ainda é muito recente essa história do autor brasileiro escrever a história fantástica. Porque, como vem muito de fora e muitas coisas muito boas, penso que agora que o autor nacional começou a partir para essa escrita. E tem surgido coisas muito interessantes e muito boas. A sua série mais famosa trata dos hinos, né? Do vocabulário, que é bem difícil. Conta um pouquinho para a gente dessa... Então, essa coleção, eu até trouxe, posso te mostrar? Começou com esse livro aqui, que eu amo de paixão, que chama Filó Exploradora. Esse livro, ele fez parte dos 500 anos do Descobrimento, né? Uma vez eu já falei isso para você. E ele conta a história do Brasil, de como foi toda aquela iniciativa de vir para cá e etc. Depois disso, nós começamos a fazer uma coleção que são dos hinos. Do hino nacional, do hino à proclamação da república, o hino à bandeira, tá? E depois o hino à independência. É óbvio que o Brasil tem milhares de outros hinos, mas como esses são os hinos principais, então nós fizemos sobre esses hinos, né? Acho que foi... é uma coleção que eu gosto muito. E também tem um outro aspecto da sua obra, que é a acessibilidade, né? Os livros em braile. Como é que foi essa... Então, o livro em braile, ele tem uma história que... Eu estava aqui na Câmara Municipal assistindo a uma sessão da Meire, do Provisão, e ela solicitou que ela precisava iniciar a gráfica braile. Então, esse livro foi doado pra eles. Esse livro, na verdade, o original dele é esse aqui, ó. Eu trouxe... esse é o original. Certo. Minguinho. E aí, nós fizemos em braile a mesma história, e ficou um livro muito maior, né? Pra que a criança que não enxerga, ela possa, passando a mãozinha, né? Ela sente os pontos, né? Que é o braile. Deixa eu ver onde... Aqui, ó. Tá vendo? Então, ela vai passando, a criança que é alfabetizada em braile, ela consegue ler este livro, junto com uma criança que tem baixa visão, e uma criança que enxerga. Então, esse livro, essa coleção da vida, ela propiciou essa inclusão, né? Pra terminar, eu queria falar sobre... A gente já falou sobre a dificuldade de escrever, mas... E a dificuldade de materializar, né? De ver o livro impresso. É. Essa é uma grande questão, porque o livro infantil é muito caro, né? Até pela questão dele ser colorido, ele se torna muito caro a sua edição. Então, existem alguns escritores, e eu comecei assim, que são escritores independentes, e através de projetos culturais. Todos os meus livros, eu editei através da LIFE, né? Eu entrava com o projeto, eles eram aprovados, eu tinha patrocínio, eles eram publicados. E eles foram distribuídos gratuitamente em todas as escolas de São José e no estado de São Paulo. E os meus livros, você não encontra nas livrarias, porque como nós fizemos essa edição pra distribuir gratuitamente, eu acabei não fazendo, quer dizer, fizemos segundas, terceiras edições, mas esgotou. Graças a Deus. Mas a minha preocupação inicial, quando eu comecei a escrever, é claro que vender é muito bom, mas foi que os livros dessem acesso às crianças que não podiam ter livro. Bom, Cristina, muito obrigada por vir, sucesso. Obrigada a você. Parabéns aí pro seu trabalho nas próximas obras que estão em andamento. Ah, se Deus quiser, eu aviso você. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E no próximo bloco, você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E agora a gente acompanha as vagas de emprego disponíveis no Pate de São José na nossa agenda de serviços. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de pedreiro, confeiteiro, cozinheiro geral, garçom, operador de caixa, operador de guindaste, passador de roupas, porteiro e vendedor. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao Pate levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O Pate fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a terça deve ser de muitas risadas aqui em São José, hein? Confira na Agenda Cultural. A terça vai ficar animada com um show de stand-up comedy. Os convidados são Tiago Ventura, Igor Guimarães, Di Lopes e Enor César. A apresentação é às 8 da noite num bar da Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. O couvert artístico é R$ 30,00. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara.com.br Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para a quarta-feira. O calor se mantém durante a tarde desta terça-feira e as chances de chuva são bem pequenas. Não passam de 5%. A temperatura máxima atinge 33 graus, mínima 19. Na quarta, o sol deve predominar durante a manhã e a tarde. Não deve chover. As temperaturas variam entre 18 e 32 graus. E você já sabe, né? O Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte da nossa cidade. E tem destaque nos tatames. A Júlia Vasconcelos, atleta de São José, que está na equipe olímpica de taekwondo, foi bronze no campeonato na Espanha. E ainda tem notícias sobre o futebol de São José. Mais detalhes com o repórter Daniel Mello. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E no Giro Esportivo desta terça-feira, nós começamos com o taekwondo. A atleta da seleção brasileira, Júlia Vasconcelos, está na Europa, em preparação para as Olimpíadas, participando de duas competições. E já tem medalha. No aberto de Madrid, realizado no último final de semana, ela conquistou o bronze e segue para a Alemanha, onde disputa os abertos entre os dias 23 e 24 de abril. No futebol amador da Liga Municipal, foram definidos os grandes finalistas da primeira Liga de Campeões depois dos Jogos de Domingo. O Clube Atlético Mineiro do Campo dos Alemães conseguiu um empate em 2x2 com Eugênio de Melo e, como venceu a primeira partida por 2x1, chega à final contra o Vista Verde, que bateu Jussara em seus domínios por 2x1. O Vista Verde já havia vencido a primeira partida por 4x2. A data da grande final ainda será definida. E para falar da Águia do Vale, no São José Esporte Clube, a crise continua. Os torcedores querem a saída da diretoria e do presidente Benevides Feneda, o Geleia. Um grupo liderado pelo ex-presidente Henrique Ferro já desistiu de tentar ajudar o clube pela dificuldade em conseguir a renúncia. Outro grupo desponta para tentar a presidência. Márcio Vergueiro, conselheiro do clube, foi anunciado como pré-candidato. E nós esperamos que o clube consiga se acertar e renascer como uma fênix. Estas são as informações do esporte desta terça-feira e eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto